O MEC, nesta quarta-feira, esteve na Escola Luísio Pinheiro Ferreira, no município de Rolim de Moura, realizando a aplicação da prova SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, na qual teve como objetivo avaliar o IDEB das escolas com ensinos do 5º, 9º, 2º e 3º ano. O diretor Gil do Rocha conta que em todas as avaliações a escola cumpre os requisitos e metas estipulados. Estamos já antes, anteriormente, trabalhando com eles em simulados, em palestras, conversas, preparando nossos alunos para que eles possam fazer uma boa prova. E temos certeza que após quando terminaram a prova ontem, nós conversamos com eles, com alguns alunos, eles falaram assim que foram muito bem. Então, na linguagem deles, assim, até brincando, foi fácil, tá, papá, ficaram assim, tranquilas. Nós deixamos eles bem tranquilos pela preparação que nós fizemos com eles, chamadas em vídeo, né? Colocando no grupo de WhatsApp, grupo de líderes de sala, colocamos nos blogs da escola, no Facebook da escola. Tudo quanto é lugar, na rede social que nossos alunos têm acesso, nós colocamos a chamada de vídeo, né? Da escola Luísio. Chamando eles pelo compromisso, para vir no horário. Ligamos para alunos que estavam meio atrasados, para poder, eles virem. Se não tivesse condições, nós íamos buscar eles. Fizemos declarações para as empresas, que alunos que trabalham em contraturno, para eles virem naquela série que estava matriculado, né? Do início, né? Antes de fechar o censo, né? Em maio, nós tivemos aí 100% de alunos, né? Frequentando, presente, fazendo a prova. Com isso, a gente vai agora esperar no mês de agosto, que é o ano que vem, né? Sempre é o ano seguinte que sai o resultado. Porque nós temos que fechar as atas finais de todos os nossos alunos. Porque o resultado da prova, a Saeb, ela também, ela soma também com o resultado das outras séries anteriores. Que seria o sexto, sétimo, oitavo, primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, soma-se tudo. Aí tem a fórmula, né? Estipulada pelo Instituto Anísio Teixeira também, né? Que eles fazem essa equação e dão o valor à média de cada escola, em cada segmento. E nós alcançamos. Nós alcançamos a meta em 2017, a meta... Passamos a meta de 2021, que é a meta projetada, né? Nós só passamos. Em 2017, alcançamos, assim, no ensino médio, 4,6. Tivemos alguma evasão do primeiro ano do ensino médio. Até então, a gente... Começamos a ter um melhor conhecimento de como funciona, né? E conseguimos erradicar em finalzinho de 2017, 2018. Então, a gente não tem mais evasão na escola, entendeu? Quando tem um aluno que não quer estudar, a gente vai atrás, conversa, conversa com os pais, né? Indica uma melhor maneira para ele terminar o estudo dele, mas não tem evasão na escola. Certo? Os quintos anos, nós estávamos com 6,7. Ultrapassamos a meta de 2021, que era 6,7, ficamos com 7. Ou seja, ficamos com 3 pontos acima de 2021, que era a meta, né? Que ainda é essa a meta de 2021, né? E, nos nonos anos, a meta era 5,6. Ficamos com a média... Com 5,6... Não, é 5,6 a meta, né? Nós atingimos essa meta, ultrapassamos, era que era 4,5. Segundo o diretor, tal feito é de empenho de toda a equipe escolar, desde a direção ao zelador, que tem como objetivo o desenvolvimento único dos alunos. O trabalho é árduo, é um trabalho pesado com a equipe, né? A minha vice-diretora, a professora Nilda, trabalha com nós, assim, na parte pedagógica, uma profissional, assim, de excelência, entendeu? Trabalhando com a equipe da parte pedagógica, né? Nós, restores, os nossos professores, os zeladores, o pessoal de apoio, né? Todos eles em função de poder atingir essa meta. O que que vale isso pra nós? É o reconhecimento pela aprendizagem. E quando o aluno atinge uma meta, é porque ele aprendeu. Ele aprendeu o que os professores, os nossos supervisores, estão passando, levando os conteúdos do nosso referencial curricular, do nosso planejamento do dia a dia, do nosso planejamento anual, que tudo aquilo que a gente fez anteriormente, chegou pra ele e chegou com excelência.